Música Em Cúmaro do Norte inaugurando a cooperativa de créditos Cicredi e a nossa equipe da TV Top Cidade acompanhando tudo. É mais um empreendimento que vem para fortalecer a cidade, para fortalecer o agronegócio, para fazer girar mais ainda a economia do nosso município. O agronegócio que é a bola da vez, o agronegócio do nosso município é um agronegócio pujante, vem para fortalecer as pequenas empresas, para fazer o fortalecimento da agricultura familiar. É uma empresa nacional que é a cooperativa de banco Cicredi. Então, vamos fazer grandes parcerias, prefeitura e agência do Cicredi de Cúmaro do Norte para o melhor desenvolvimento da nossa cidade e para a melhor qualidade de vida da nossa população. Vem para inovar em nossa cidade, no setor de agropecuária, enfim, de um modo em geral, aos comerciantes, aos servidores públicos que vão fazer parte desta cooperativa e sem sombra de dúvida é um ganho para o nosso município. Existe uma grande importância não só com a Câmara Municipal, mas também com toda a comunidade de Cúmaro. A gente agradece o apoio que a gente teve aqui desde o primeiro dia, não só do presidente da Câmara, o senhor Fabiano, mas de todos os vereadores que nos afiliaram dia após dia para que possamos desenvolver projetos para desenvolver cada vez mais a comunidade de Cúmaro do Norte e região. Uma agência bancária do produtor rural do nosso município de Cúmaro do Norte. E assim, agradecer ao nosso prefeito por ter acreditado nesse projeto do Cicrete de vir para Cúmaro do Norte e hoje aqui em Cúmaro do Norte está implantando essa agência, uma agência bonita, ficou bonita, num lugar privilegiado do nosso município, na praça, nessa praça do Cúmaro do Norte. O Cicrete vai ajudar muito o nosso município, o agronegócio, o grande e o pequeno produtor. Ela vai aquecer a economia do nosso município, gerar renda para o município de Cúmaro do Norte e dar uma qualidade de vida melhor à nossa população. Dessa vez mais voltada para o lado do agro e como a nossa região é uma região enorme voltada ao lado do agronegócio, então com certeza mais um avanço para a nossa cidade. Bastante importância para a nossa cidade, onde a instituição Cicrete, nesse exato momento, está sendo inaugurada na cidade. Só tem a ganhar população. O Cicrete é uma entidade de pessoas, de pessoas para pessoas, e o que nós valorizamos muito é o relacionamento simples, próximo e ativo. E não tem como você ter esse relacionamento sem as parcerias. Então nós temos muito interesse em realizar parcerias com o poder executivo, com o legislativo, com as lideranças políticas do município, com as entidades de classe, para juntos desenvolvermos ainda mais esse pujante município de Cúmaro do Norte. E a parceria foi muito importante de Câmara Municipal e Cicrete. Passamos ali praticamente três meses atendendo vocês, fizemos o possível e possível para que vocês fizessem um trabalho mais voltado à população, cedendo espaço para vocês ali. Então é uma parceria que deu certo e hoje está aqui. O povo vê que realmente essa parceria vai continuar. E você precisava, a Câmara Municipal vai estar com as portas abertas mais uma vez para você, para a sua equipe, enfim, para todos aqueles que precisarem da gente na Câmara Municipal. É uma instituição que tem uma maneira, uma filosofia diferente de tratar os seus associados. E busca contribuir também com a cidade, o município onde ela está instalada. No final do ano, há uma divisão dos ganhos com todos os associados. E as decisões também que são tomadas por essa instituição, elas são tomadas pelos associados. Essa foi mais uma cobertura da TV Top Cidade. Dessa vez aqui da cooperativa Cicrete. TV Top Cidade, o tempo todo conectada com você.